Bem-vindos, alunos, à nossa quarta aula de filosofia, um pensamento, um posicionamento ético, uma conceituação ética no campo da filosofia. Nossa quarta aula. Eu sou o professor Alex e nós seguiremos a nossa discussão em torno de outro filósofo. Até o momento, nós discutimos lá as ideias do filósofo Descartes. Agora a gente vai entrar em outro filósofo que, junto com o próprio Descartes, buscou se posicionar em relação ao pensamento moderno. E são as ideias do filósofo Bento Spinoza. Vejamos. O Bento Spinoza coloca em questão, assim como Descartes, o próprio conhecimento. Até que ponto nós conseguimos conhecer a realidade em que nós estamos inseridos? Parece quase como eu sugiro para vocês aquele pensamento matrix daquele filme. Será que a visão que nós temos do todo da nossa vida é correta? Ou será que existe um mundo por trás dela? Será que os nossos posicionamentos, as nossas verdades, são as verdades mais criteriosas? Também coloca em questão e vai fazer algumas reflexões sobre a presença e Deus no mundo. E também coloca em questão a própria ética. Vejamos. Assim como Descartes, o Bento Spinoza vai dizer que nós temos uma influência muito grande em nós das paixões. Essa paixão não vista daquele ponto romântico, de novela, livros, romancistas, mas são forças externas a nós e que nos levam a agir. Por exemplo, eu posso, dentro de um ambiente escolar, de repente, quando eu entro em conflito com o aluno, eu posso ter uma atitude baseada numa paixão, como, por exemplo, ódio. Eu posso tomar decisões que são motivadas pelas paixões. Isso para o Bento Spinoza não é bom, porque ele vai dizer que as paixões, elas nos dão uma falsa ideia de liberdade. Ele vai dizer, você pode conhecer as paixões que influenciam você, mas você não sabe o que causa essas paixões. Então, você consegue e não consegue chegar na raiz, na origem daquilo que te motivou a agir, por exemplo, por ódio. Então, ele vai dizer o seguinte, o que te motivou a agir por ódio pode ser um posicionamento falso. E aí, ele vai seguir com a ideia mais famosa dele, que a ideia do conatus. Vocês podem acompanhar na página 416, a ideia do conatus, para o próprio Bento Spinoza. Ele vai dizer o seguinte, o conatus é o seguinte, nós, seres humanos, temos uma necessidade de se autopreservar. No fundo, temos medo de morrer. É a nossa essência. A gente tem um desejo muito profundo por viver. Perceba que as pessoas, elas acabam caindo numa depressão muito grande, quando esse desejo de viver, esse conatus, de se autopreservar, ele não aparece. Nós temos hoje muitos jovens que se automutilam. Falta esse desejo de se autopreservar. Precisa sentir dor para que possa entender que existe. E o Bento Spinoza, então, ele começa a dizer que o conatus, esse desejo de se autopreservar, a nossa essência, o desejo de continuar existindo, de viver e não morrer, e que o nosso conatus, ele é motivado por alguns posicionamentos. Por exemplo, desejo e apetite, os nossos desejos, eles estão na nossa mente e no nosso corpo. O nosso corpo tem desejos. Beber, se alimentar, saciar alguma coisa, medicação. Então, o nosso corpo, ele também tem desejos e apetites. Já a vontade, que é algo para ele separado, é satanamente. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ter um desejo. Vontade é algo que você consegue se adequar racionalmente, é algo que você consegue controlar. Pois bem, a vida. Bento Spinoza, então, começa a trazer essa reflexão dele para a própria vida. O agir racional é diferente do agir de uma paixão. Vamos imaginar a mãe que repreende o seu filho. Tem muita paixão envolvida ali. Ela tem uma ligação muito grande com o filho, mas ela precisa corrigir. Se ela se deixa motivar pela paixão, pelo ódio, pela alegria, pelo amor que ela sente pelo filho, talvez ela não consiga corrigir de maneira inteligente o seu filho. Talvez ela permita que o seu filho faça coisas que na sociedade não é permitido. É aquela ideia de passar a mão sobre a cabeça do filho, permitir que ele faça tudo. Uma pessoa motivada pela paixão não pode, a paixão não deve ser motivo do nosso agir. O que ele vai dizer? O agir racional. Essa mãe, ela tem que ser racional. É meu filho, eu o amo, eu gosto, eu tenho uma admiração, eu tenho um laço muito grande, mas eu preciso ser racional para, nesse momento, poder corrigi-lo, ensinar o que é correto. E é isso que o Bento Espinosa, se veio lá a moral provisória com o Descartes, o Bento Espinosa vai trazer esse agir racional, não agir com a paixão. É aquela ideia que sempre muito fala, conta até 10, pensa antes de agir, pensa antes de tomar uma decisão. Porque ele vai entender que o agir racional é diferente de um agir de paixão, um agir impulsivo. Então, sempre que você tem que tomar uma decisão importante, uma escolha importante, se sugere, para, pensa, conta até 10. E a partir disso, tem uma motivação racional, estuda, compreende, e depois toma a sua decisão. No slide, eu coloquei uma frase da perspectiva de Bento Espinosa, que diz o seguinte, quem vive dirigido pela razão, se esforça tanto quanto pode, por compensar pelo amor e pela generosidade, o ódio, o desprezo, que tem por outro ou por ele. Ele vai dizer que o agir racional é sempre superior ao agir dos desejos, das paixões. E nós somos, sim, motivados, muitas vezes, as nossas decisões são motivadas mais propriamente na própria paixão do que na nossa racionalidade. As nossas escolhas, às vezes as mais ruins, são motivadas no instinto, no ódio e na falta de decisão racional. Bento Espinosa também vai estudar a ideia do bem e mal. E ele vai dizer o seguinte, ó, nem todas as pessoas são livres porque optam por não ser. Quando que uma pessoa opta por não ser livre? Quando vive pela paixão. Quando toma decisões motivadas por instinto afetivo. A pessoa verdadeiramente livre escolhe, então, viver segundo o bem, algo útil, e evita o mal, algo inútil. Então, convém a gente pensar, nesse momento, o que é útil para a sua vida? Será que essa aula está sendo útil para a sua vida? Ou será que ela é um bem inútil, ela é um mal inútil? Você pode ter uma perspectiva diferente dessa aula. Ele vai dizer o seguinte também, que a perspectiva do Bento Espinosa, não seja escravo das paixões, não seja refém das paixões. E ser virtuoso, sobretudo, é agir com inteligência. Deem uma olhadinha nessa imagem que eu estou deixando para vocês ali. Quantas vezes nós agimos por paixões e nós tomamos decisões erradas? Nós nos tornamos prisioneiros, por exemplo, da bebida alcoólica, do jogo. O celular nos escraviza nos dias atuais. Poucas pessoas usam o celular como uma ferramenta educativa, como alguns podem estar fazendo nesse momento. Nós nos tornamos mais reféns dele do que propriamente donos deles. Então, as nossas paixões, os nossos desejos, acabam nos escravizando. É aí que surgem os nossos vícios. O homem virtuoso é aquele que escolhe coisas boas e úteis para a sua vida. Dessa perspectiva, dessa imagem, o que de fato seria útil? O que se torna um vício? O que se torna ruim? O que é útil e benéfico para a nossa natureza? Ao mesmo tempo que eu tenho lá as outras motivações, caridade, fé, honestidade, empatia, alteridade. Até que ponto isso é útil ou inútil? Repare, aqui eu tenho uma escolha autônoma. É você quem tem que fazer essa escolha. O que é útil e inútil para você nesse momento? O que para você torna você um ser livre? Atividades para a casa. Nós vamos finalizando essa nossa aula. E eu gostaria de deixar para vocês as atividades da página 417 e 418 do nosso livro. Ao mesmo tempo, um estudo da relação dos conceitos da página 419. E não se esqueçam de acessar a nossa plataforma. Um estudo aprofundado é um estudo mais rico e a plataforma favorece esse momento. Agradeço a todos. Até a próxima. Agradeço a todos.